E aí galerinha, mais uma aula para o canal Skill Tutoriais E nesse vídeo eu vou estar passando uma dica rápida É sobre a nossa Pen Tool, ferramenta caneta Eu vou estar ensinando como ativar seleção Então vamos lá Primeiramente nós iremos desbloquear a nossa camada Basta pressionar a tecla Alt Vamos dar dois cliques Pronto, a nossa camada foi desbloqueada Vamos na nossa barra de ferramentas Vamos em Pen Tool, ferramenta caneta Vou estar fazendo minha seleção Não vou fazer uma seleção perfeita Pois estou demonstrando como é que nós vamos estar ativando a nossa seleção Então eu vou estar fazendo um segmento reto Então vamos lá Cliquei, ponto âncora inicial Vamos lá Ao aproximar do ponto inicial Surgiu que esse círculo E significa que ao clicar Será fechados os pontos Agora é que vem a dica Basta pressionar CTRL E ENTER Pronto, a nossa seleção Ela foi ativada E aí pessoal É uma dica bem útil Bom pessoal A nossa aula está chegando ao final Mas vale lembrar Que a ajuda de vocês para o nosso canal É muito importante Se você ainda não é inscrito em nosso canal Clique no botão e inscreva-se Dessa forma você estará fazendo parte do nosso canal Se você gostou desta videoaula Clique no botão gostei Adicione os favoritos E não esqueça Compartilhe Compartilhe seus amigos Compartilhe nas redes sociais Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Mas espero vocês Na próxima videoaula Um forte abraço Muito obrigado Tchau Tchau